Me larga Cuidado, oxente Está no meu querer poder fazer você desabar Do salto, nem tente Manter as coisas como estampo que não dá, não vai dar Quadrada, demente A melodia do meu samba põe você no lugar Me larga, não enche Me deixa cantar, me deixa cantar Me deixa cantar, me deixa cantar Eu vou clarificar a minha voz Gritando nada mais de nós Mando meu bando anunciar Vou me livrar de você Arpia, aranha Sabedoria de rapido de reda, de reda Pirua, piranha Minha energia que mantém você suspensa no ar Pra rua, se manda Sai do meu sangue, sangue e suga Que só sabe sugar Pirata, malandra Me deixa gozar, me deixa gozar Me deixa gozar, me deixa gozar Vagava, vampira O velho esquema, desmorona Dessa vez pra valer Tarada, mesquinha Pensa quietão, eu lhe pergunto Porque ele deu tanto a chefe A toa, vazia Começa uma outra história Aqui na lua desse dia De na boa, na minha Eu vou viver dez Eu vou viver cem Eu vou viver mil Eu vou viver sem você Eu vou viver Eu vou viver mil Eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Na luz desse dia Eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Obrigado.